gravando diretamente do Busch Gardens aqui em Tampa na Flórida hoje para mostrar tudo para vocês sobre a festa de Halloween desse parque. A festa de Halloween aqui se chama Hallow Scream e a gente já passou o dia aqui no Busch Gardens e agora a gente já tá aqui dentro para esperar a festa começar. Como esse parque fica mais afastado a mais ou menos uma hora de Orlando a gente decidiu vir aproveitar o parque e já ficar para a festa de Halloween porém só faça isso sabendo que nos dias que tem festa o parque ele fecha um pouco mais cedo hoje no caso tá fechando 5, 6 horas porque só tá entrando agora o pessoal que vai para a festa. A gente que vai ficar que já está aqui dentro já vai ficar na festa a gente ganhou essas pulseirinhas aqui a gente escaneou o nosso ingresso da festa que é comprado à parte e recebeu essa pulseirinha aqui que indica que a gente pode continuar aqui dentro. A gente vai mostrando tudo para vocês aqui durante esse vídeo então já fica aqui até o final, se inscreve, deixa seu like e bora aqui conhecer essa festa que a gente tá muito animado para conhecer esse Halloween que a gente tá zerando as festas de Halloween aqui de Orlando. Então já se inscreve no canal para não perder nenhuma. Nessa viagem a gente já fez o Halloween do SeaWorld que é da mesma rede aqui do Busch Gardens que também chama Hallow Scream, só que ele foi a primeira vez que aconteceu em Orlando no SeaWorld né. O Hallow Scream aqui do Busch Gardens ele é o mais tradicional, ele acontece todos os anos, o tempo todo e falam que ele é mais pesado. Vamos ver, eu vou mostrando aqui para vocês o que der porque se for igual do SeaWorld, o SeaWorld tava bem escuro, a gente não conseguiu, não pode gravar com flash né, a gente não conseguiu gravar muitas coisas, mas deu para ver bastante coisa e eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver. Mas o mais legal tanto do Halloween aqui do Busch Gardens quanto do SeaWorld é que o parque funciona normal enquanto tá rolando a festa. Então além de você ver se você tem as casas do terror, as zonas de susto você consegue curtir as montanhas russas, os brinquedos, tudo no escuro e é novidade isso porque o parque normalmente não fica aberto até escurecer. Olha aqui só para vocês verem o mapa do parque, todas as montanhas russas vermelhas, as que estão em vermelho né, que são todas, no caso elas funcionam normal e tem as as casas do terror que são esses números espalhados pelo mapa e as zonas de susto que são essas marcadas aqui. Para você chegar nas as casas você precisa necessariamente passar pelas zonas de susto, que são várias. Nós temos 6 zonas de susto e 5 casas mal-assombradas que são essas todas espalhadas aqui pelo parque. Então você dá a volta no parque passando pelas casas e pelas zonas de susto. E se você quiser você consegue ver aqui ó, Food and Beverage, você consegue ver aqui no mapa onde tem comidas especiais da festa. Então todos esses lugares marcados tem alimentação e você consegue comprar coisas especiais da festa. Porque tem algumas bebidas, algumas comidas que acontecem, que rolam né, que são distribuídas só durante a festa. Distribuídas não, elas são vendidas. Gente, olha isso que legal, você consegue comprar um colar ó, Purchase a Nobu Necklace. Você consegue comprar um colar aqui dentro do parque que fala para as pessoas, para os monstros não te assustarem ó, não quer ser assustado. Compre um Nobu, o colar né, Nobu e deixe os monstros sabendo que eles não devem assustar você. Eu achei o máximo isso, porque às vezes você vem com criança ou tá num grupo com alguém aqui no parque né, que não quer participar da festa, assim né, tá aqui na festa, mas não quer participar dos sustos ou enfim, não se sente confortável, você consegue que essa pessoa esteja no grupo com você, não precisa ir embora, não precisa voltar, participe do evento, mas não vai ter interação com os monstros, a pessoa não vai ser assustada, ela vai conseguir ver todas as coisas, vai conseguir curtir o parque à noite, as horas extras de parque, Mas ela não vai ser assustada, eu achei isso o máximo. Ó, falta cinco minutos para começar o evento de fato, e a gente tá aqui na fila da primeira casa, que a gente vai fazer essa daqui que é a casa dois. A gente vai fazer essa casa aqui, a casa dois, a gente tá indo contra fluxo para ver se a gente pega menos fila nas casas do terror, essa daqui tá com uma filinha até pequena aparentemente, a gente não viu onde é a entrada, mas falta cinco minutos, essa é a vantagem de você já estar no parque quando o evento começa, você pode chegar e já ir para as filas, entendeu? Vamos ver como é que vai ser isso aqui, se vai dar para gravar, por enquanto ainda tá bem claro aqui, como vocês podem ver, ainda tá bem claro, então vamos ver. Se você quiser, você pode comprar esse Frontline Fear Pass, que é um fura-fila para as casas do terror, e você consegue com ele furar a fila também dos brinquedos que estão abertos aqui durante a festa, né? Então, ó, aquela é a fila do pessoal que comprou por a fila, e essa aqui é a fila de nós, meros mortais. Gente do céu, o que que foi isso? Que produção, mano? Olha, eu tô primeira casa, velho, eu tô... Essa casa, gente, tinha muita coisa que você não sabia o que que era a pessoa, assustando o que que era uma... Eu ficava tentando enxergar se era real ou não. Aí do nada alguém pulava na sua frente, meu Deus, nossa, muito bom. Muito bom, muito bom. Primeira casa feita, ainda nem escureceu 100%, embora que tá de paz, isso que eu vejo. Olha, tá muito legal essa parte. Olha, tá muito legal aqui, amor. Eita! 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 Eita, foi isso, amor! Eu sabia que o americano levava a sério, mas desse jeito, cara, é... E assim, tá... A gente já tinha achado do Sea World impactante, aí esse daqui tá outro nível. Não, o The Bush tá realmente... E assim, eles montam as casas de um jeito que você vai andando e tem vários manequins. Você se engana, né? É, tipo, tem vários manequins lá no meio da casa. E aí quando você tá passando um manequim, pula em você. Nada, de nada. Eles misturam muito manequim com pessoas e aí dá muito susto. Eu fui em primeiro, o Vini foi em primeiro e assim, quando você vai em primeiro, parece que você vai infartar a qualquer momento. E a gente tá pegando o lado oposto. A gente tá começando pela última casa. Aí a gente tá pegando a casa vazia. A gente só vê a gente, entendeu? É, a gente foi desde os primeiros, andando como anúncio de tudo, gente. Tá incrível, enfim. Tô sem palavras. 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 Vamos juntos de novo? Acho que não vai dar, talvez vai dar pra ver. Vamos ver. Acho que não vai dar pra ver. Vai no meu rio. Se inscreva no canal. 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 E aí